E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Dante, e neste vídeo eu vou dar continuidade aqui a nossa gameplay do jogo Mark of the Ninja. Eu espero que vocês estejam gostando da gameplay, se estiverem gostando já deixa aquele joinha no vídeo e já deixa um comentário aí. Isso que motiva a gente a continuar fazendo vídeos para vocês, e vamos lá né, essa fase aqui eu não a conheço ainda, The Catacombs. Meu aviso não olhe para baixo e se mova rápido. Putz, provavelmente né, esses pedaços aqui gente, eles começam a cair, e a gente tem que se mover bem rapidinho, por isso que ela já fala aí né, para se mover rápido. Na verdade ela fala isso porque tudo aqui no cenário cai e destrói, e para minha sorte parece que tem vários caminhos, opa, chamam um artefatinho aqui já em artefato, é bom eu gosto de artefato. Eu não consigo ver a parte do lado, se ainda tem um. Nossa. Aqui o negócio é passar bem rapidinho mesmo tá gente, porque começa a cair o pedaço do cenário ali. E se você ficar parado em cima né, até esqueci ali que eu tava falando, se você ficar parado em cima do, do pedaço do cenário, você vai cair e vai morrer. E a nossa intenção é morrer o menos do possível né. Oxe, uma massinha louca aqui. Será que dá tempo de eu correr ali e pegar? Acho que não hein gente. Esse corredor é cheio. Esse corredor é cheio de poesia. Se você mover rápido, você não vai te matar. Eu só espero que tenha água fresca no outro lado. Vão ver se dá tempo. Vamos ver se dá tempo. Caramba, um pedacinho da hora hein gente. Conseguimos ali pegar mais um trequinho no meio do cabiglo. Estão usando essas crates para caular armas. Ninguém vai notar se você caminha junto também. Abri a porta. Ali por baixo não dá para ir. Vamos aqui por cima, bem na ligazinha. Eles estão com máscara. O que é isso? Vamos ver. Sorte também é habilidade, como diria o nosso amigo Player 2. Vamos lá. Bom, por enquanto está tranquilo, pessoal. Por enquanto... Oi, eu acho que falei cedo demais, né? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. que tem aqui a legal dentro aí só para perder life à toa de besta parabéns parabéns vamos ver aqui embaixo tem que matar esse tio aqui vamos apertar aqui rapidinho eu tô fazendo uma lambança louca aqui na tela né gente vamos lá vamos tentar o xixi o bagulho foi embora eu fiquei aqui forever laloni oi 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 ae oi e esse gente continua aqui embaixo reteio que a gente tá agora Esse a gente já passa aqui pra cima, esse a gente desce aqui por esse lado. Esse tá vindo aqui do outro lado, então a gente faz assim. Esse tá vindo de cima pra baixo, esse. Poxa, eu achando que eu já tinha completado aqui. Nossa, foi bem no susto ali agora, hein, gente. Vamos lá, pessoal. Conseguimos passar a parte secreta. Vou entrar aqui. Não tem nada lá pra cima. Vamos matar esse tio aqui. Ah tá. É um pedaço que a gente subiu. Eu vou apertar ali de novo. Vamos ver aí se eu consigo não ser detectado. Tem um tio ali, mas não tem ângulo pra ele ver a gente. Não sei se tem alguma coisa aqui. Vamos ver. Foi a parte que a gente passou o cíclete. Então aqui é tranquilo. Só vir pra cá, subir aqui. Tem um tiozinho dormindo aqui. Ô tio, não dorme no serviço não. Vamos matar esse tio. Vamos pular aqui. Vamos apertar isso. Vamos subir pra cá. Vamos vir pra cá. Proibir aqui pro cantinho. Vamos colocar ele pra baixo aqui, que eu sempre faço bobeira. Passar pro outro lado. Sobe aqui. Sobe aqui. Correndo. Ae. Nossa cenoura. Nem mestre Yoda passaria por aquela... Porque ia por aquele pedaço ali, né? Passou a bobeira, gente. Vamos lá. Vamos subir aqui. Bonitão. Senhor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi tio. Tchau tio. Minha mão tá foi abatou. Obrigada pelo olhada pelo som de um inimigo. Vamos ver aonde que ele vai me levar. Foi bom pra eu pensar no que que eu vou fazer ali no outro Edigba. Quando ele passar aqui Que ele bloquear o feixe Eu entro dele E passo aqui Briteio Subo nesse outro Subo aqui, subo aqui Grudo aqui na paredia Na hora que ele passar ali Bloqueando o feixe Eu passo correntinho Pronto Que difícil, né? Vamos lá Maps e objetivos Nossa senhora, eu tenho que ir lá longe Matar Enquanto antes Esconder três Para o fozinho Vamos lá Hey, eu encontrei um caminho É apenas para o próximo quarto Mas tem uma porta russa que bloqueando o caminho Ok Tem uma forma de abrir Do seu lado Mas se prepara Quando o raquete começa Isso aqui para eu comprar a skill Não dá para comprar Nada Por enquanto Cada guarda aqui Vem correndo Vamos lá Nada Aqui está fechado Aqui tem uma portinha Aqui eu não consigo alcançar Por enquanto Está fechado Está fechado Uma porta que eu não passo Que é isso Para O que eu tenho que fazer aqui? Vamos ativar aqui Alguém ativou a porta de carboidrato Volte lá e encontre eles Vou me esconder aqui Por ele que eu tenho Eu tenho que esconder três corpos aqui Então eu acho que esse é o primeiro Sendo os carros Esse é o segundo Esse é o terceiro Esse é o terceiro Deixa eu ver aqui Eu tenho que subir Aqui Vamos lá. Ae, é só durar ali um pouquinho. Vamos lá. Vamos sair correndo daqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estejam gostando da nossa gameplay do Mark of the Ninja. Se estiverem gostando, já deixa aquele joinha aí e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E deixa aquele seu comentário maroto aí no vídeo também. Ok? É isso aí pessoal. Até mais e bom show. Tchau. 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 Tchau.